Eu acho que é um desafio grande para o feminismo poder mudar a matriz do pensamento do século passado para o que está acontecendo agora e o que está para vir. Acho que nós ainda estamos com uma matriz um pouco antiga de pensamento dos sujeitos sociais, da situação das classes, da situação política mesmo. E eu acho que nós precisamos continuar um desafio grande de atualizar nossos debates e fazemos esse esforço, inclusive, para fazer isso com a América Latina. Me parece que o feminismo tem que começar a pensar, porque não há deixado de pensar. Estes temas geopolíticos e, sobretudo, o papel de uma sociedade, de um mundo criado em uma visão patriarcal, racista, colonial, que impõe este tipo de modelos como o que estamos vivendo. Porque, às vezes, parece uma coisa que está longe da gente, mas nós temos sempre essa preocupação de trazer o debate geopolítico, porque, em realidade, ao que o Brasil muitas vezes se vê como um país continental enorme, que se determina por si, e, em realidade, este golpe que temos sufrido e este processo todo que estamos vivendo tem que ver com essa disputa geopolítica global. E não é só o Brasil, mas todo o continente, toda a América Latina. Então, esta disputa, esta ofensiva de Estados Unidos em relação a China, está determinando todo este processo de golpes em América Latina. E isto porque, evidentemente, em essa disputa, os recursos de nossa região são fundamentais para Estados Unidos e sua debilitada situação econômica. E por isso mesmo, por isso mesmo, é que o controle dos povos e dos territórios se fez cada vez mais importante para eles, e por isso, nesta década, venimos vivendo um processo permanente de golpes. Não são golpes de Estado como eram antigamente, golpes militares de cerrar congresso um dia, de aparecer nas calles. Não, mas são processos de erosão das democracias.